Eu quero dizer a todos vocês que a problemática é muita, mas se nós resolver uma por cada mês, seleciona o problema da Vila Maioté de Guarapemiri e de toda a região. Primeiro eu quero pedir a vocês, parlamentares, que tenham a caneta na mão e o poder do Pai Eterno, que é ele que dá tudo para nós. A lombada da escola Antônio Lopes da Costa, o posto de saúde da Vila Maiotá e da Vila Coaxelo. Um, anote lá. Dois pontos. O segundo ponto, sobre os nossos cachorros da Vila Maiotá, que é muito, e até agora, olha, eu estou procurando meio para a gente chegar até lá, que essa semana eu vou estar lá com os poderes maiores em Belém. Terceiro, a segurança na nossa escola, um porteiro qualificado, com moral e ética, para receber os nossos alunos que vêm com a mochila e ter o respaldo da escola, que a gente não vê nenhum porteiro com a identificação de porteiro. Quero dar um bom dia todo especial à nossa administradora, a Carla, que está aí presente, que a gente bate muito no governo de Simpina. Eu fui governo, mas eu não sou falso e nem traíra com a minha população no município de Guarapemiri. Quando eu aderi à campanha do Pina no município, eu falei para ele, professora está aí presente, Carla está aí presente e vários aqui da comissão. Soró é o único que não quer emprego, é o único que é o melhor, é o único que quer a responsabilidade do povo da cidade, do município e do interior. Se chama Raimundo Trindade Leal Quaresma, o vulgo Soró. Quero dizer a vocês que vocês me vejam nas redes sociais. Quero dizer para vocês parlamentares, luto pela educação, pela saúde, pela segurança do nosso município, que eu já luto há muito tempo. Então, hoje, primeiramente, eu quero agradecer a Deus de estar aqui na Vila Moniotá, onde sempre teve voto nessa tão sonhada Vila de Moniotá. E amigos, e amigos mesmo que eu posso contar, que já aprovaram isso para mim, vereador Rogério. Doutor Rogério. Mas, tenho só três minutos, porque é o regimento, ele tem também que cumprir. Mas quero agradecer a cada vereador, que as eleições estão chegando no nosso município, e cada um de nós também sabemos que é o melhor para o nosso município. Não é o Tonido Murutinga que vai dizer que é melhor ele, fulano, fulano, fulano. Não. É o que vai nas louras votar. Mas quero dizer ao povo da Vila, hoje, vocês têm um grande nome para concorrer à Prefeitura de Grapemeri. Hoje, Tonido Murutinga, já até discursou lá na Câmara Municipal, fala que não vai ficar em cima de muro. Vai escolher um lado e vai estar apoiando um candidato. Não sei se é o pré-candidato Irmonenca, que eu não decidi, ou o pré-candidato que já se lançou, nosso prefeito Roberto Pina, ou o pré-candidato que já se lançou, Antônio Almirando. Mas, tenho certeza, nesses um que já se lançaram aí, um dos três o Murutinga vai estar junto. Porque, em cima de muro, o Murutinga não fica. Vocês conhecem a posição do vereador Murutinga. E, para onde o Murutinga for, é para ganhar. Isso eu tenho certeza. Se for para eu trabalhar os 60 dias, os 90 dias da eleição, 24 horas, eu dou conta de tomar remédio e ir para trás de voto. E tenho certeza que essa Casa de Lei vai acompanhar, não digo os 15, vereador Rogério, mas menos os 5, vai ficar do lado do Murutinga para acompanhar para onde o Murutinga for. Porque eu confio em cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí